Olá amigos da Escola de Salgados, mais um vídeo campeão para o nosso canal. Hoje estou fazendo essa entrada improvisada, tá pessoal? Porque eu não estou em casa, tá? Mas não podia deixar de postar esse vídeo para vocês. Hoje vocês vão aprender a fazer esse delicioso cheesecake, mini cheesecake pessoal de morango. Delicioso para o fácil venda, ou até mesmo para fazer maior sucesso aí na sua casa. Dê uma olhadinha no mini cheesecake que nós vamos fazer hoje. Olha que maravilha pessoal, de cheesecake, mini cheesecake de morango. Olha, estou abrindo um aqui para vocês verem. Tanto dá para você fazer para a festa de aniversário, dá para você fazer para o fácil venda. É muito cremoso, muito saboroso, tá? Vale a pena você ficar ligadinho nesse vídeo que logo após a nossa vinheta eu vou passar todo o passo a passo e os ingredientes dessa delícia de mini cheesecake, tá? Olha pessoal, como é cremoso e você vai ver que é fácil aí de você estar fazendo, tá? Então vamos lá, receita? Então, vem comigo! Para fazer o nosso cheesecake pessoal, vamos começar primeiro batendo aqui no liquidificador 150 gramas de bolacha daquela de maisena, tá? Vamos bater até virar uma farofa, até virar uma farinha. Bate bem, olha. Eu já bati a minha, coloquei aqui no bol. Ficam uns pedacinhos que eu desmancho na mão. Eu vou colocar aqui pessoal, 60 gramas de margarina derretida, tá? Vou só misturar e nós vamos fazer uma farofa, tá? Nós vamos fazer uma farofa aqui, é rapidinho, não tem segredo, não tem dificuldade, olha. Vou misturar aqui até formar uma farofa bem úmida, bem molhadinha. Olha. E já vou reservá-la depois que a margarina, pode ser manteiga também, com a margarina molhar toda aqui a farinha do biscoito. Eu vou, vou desmanchar esses gruminhos aqui. Eu vou reservá-la para fazermos o nosso creme de queijo, tá? Não tem muita dificuldade não, tá pessoal? Eu estou desmanchando esses aqui, mas se você bater bem no liquidificador, não vai ficar assim, tá? É que eu acabei abatendo o meu rápido demais e na parte de baixo, botei muito biscoito, ficou uns gruminhos assim. Mas perceba que já virou uma farofa, tá? Eu vou reservar e para fazer o nosso creme de queijo, eu vou usar 600 gramas de creme cheese. Eu estou usando dessa marca aqui, da Danubio, tá pessoal? Mas não estou fazendo propaganda, tá? Você pode usar da marca que você encontrar aí na sua cidade, mas é importante ser um creme cheese de qualidade, tá? É temperatura ambiente. Coloquei aqui no meu bol. Olha, vou colocar toda aqui. 600 gramas de creme cheese. Bater, vou bater ele pessoal, até desmanchar ele um pouquinho só, ele vai virar um creme. Vou acrescentar meia xícara de açúcar. A minha xícara tem 250 ml, tá? Olha, vou bater mais um pouquinho, aproximadamente uns dois minutinhos aí, para dar um volume, tá? Ela não cresce muito, mas aí ela pega uma consistência de creme mesmo. Essa é uma boa opção, tá pessoal? Para vocês colocarem festinhas de aniversários. É muito bonita, né? Para a mesa. E muito saborosa. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso. Já acabei de bater o meu creme cheese com açúcar. Olha só pessoal. Agora eu vou acrescentar dois ovos aos pouquinhos, tá? É importante ser aos pouquinhos, pessoal, para não desandar aqui a mistura, tá? Você vai colocando aos pouquinhos e continue batendo. Vai colocando um pouquinho e continue batendo, tá? Uma dica boa é você bater os ovos antes de estar colocando aqui, que ele já vai misturado, tá? Isso vai te ajudar aí no processo de você estar misturando aqui os ovos ao creme cheese, tá? Assim que acabou de bater, olha, você vai puxar com a espátula, para aqueles que ficam grudadinho do lado do bol. Eu coloquei, pessoal, uma colher de sopa de essência de baunilha para dar um sabor. Bati mais um pouquinho e aí vou estar colocando duas colheres de sopa de farinha de trigo. Pode ser maisena também. Também vamos colocar aos poucos e sempre batendo. Pronto, pessoal. Acabou de colocar o trigo, tá pronta aí a massa do nosso cheesecake, tá? Agora nós vamos lá para poder montar o nosso cheesecake nas forminhas. Bom, pessoal, agora vamos montar o nosso mini cheesecake, tá? Nessa forminha, pessoal, de cupcake, eu vou estar colocando a nossa farofa de biscoito, tá? Umedecida. Mas dá para você fazer em forminha de empada também. É o mesmo processo. Você vai estar colocando essa forminha de papel, coloca aproximadamente uma colher da farofa do biscoito, tá? Vai, depois que você preencher, você vai pressionar para ela ficar bem firme. Pressionar todas elas, porque vai fazer o fundinho do nosso mini cheesecake, tá? Olha, depois que você pressionar todas elas, você vai vir com o creme de queijo, né? O creme do nosso mini cheesecake. Vai colocar, pode colocar até em cima mesmo, tá? Vai preencher todas as suas forminhas. Essa massa dá para fazer aproximadamente, pessoal, uns 15 mini cheesecake, tá? Depois que você preencher todas elas, você vai levar para forno de 180 graus, de 30 a 35 minutos, tá? De forno de médio para baixo, tá, pessoal? É muito importante. De 30 a 35 minutos assando. Assim que você desligar o forno, deixa ele, pessoal, em forno aberto, tá? Para ele esfriar lentamente dentro do forno. Uns 5 minutinhos para ele não tomar choque térmico, tá? E ele vai ficar assim, ó, muito cremoso, bonitinho. Ele fica branco por cima mesmo, tá, pessoal? Ele não doura por cima, mas ele está pronto, tá? Agora nós vamos finalizá-los, tá? Eles estão todos prontos aqui, ó, desenformei facilmente. E agora vou estar finalizando aqui os nossos mini cheesecake, tá? Você pode finalizar com a geleia da sua preferência. Pode ser geleia de maracujá, geleia de uva. Eu estou finalizando com geleia de morango, tá? Você encontra essas geleias em qualquer mercado, geleia de morango. E vou finalizar o meu com uma meia fatia de morango. Para fazer o acabamento, tá? Você pode fazer com geleia caseira também, com geleia de... Com chocolate também aqui, botar um chocolate. Mas o ideal, ele fica bonito com geleias de fruta, tá? Que dá um visual aí muito bonito, tá? Olha, coloquei um pouquinho da geleia por cima. E vou estar colocando aqui a fatia de morango, tá? Morango já higienizado, lavadinho. Eu passo ele na geleia de morango antes de colocar aqui, que ajuda a dar um brilho. Bom, já acabei de colocar as geleias. Agora, vou colocando os meus morangos fatiados em cima. Olha que lindo, pessoal. Para vitrine, para enfeitar uma mesa de aniversário. Até mesmo para uma sobremesa. Eu fiz ele, pessoal, nesse tamanho aqui de mini cheesecake. Cheesecake, você pode estar fazendo numa vasilha maior para enfeitar sua mesa de Natal. Ou enfeitar sua mesa para sobremesa aí, ok? Olha que maravilha. E além de tudo, pessoal, é muito saboroso, muito gostoso, muito cremoso. Vale a pena vocês fazerem aí. Eu tenho certeza que vai fazer maior sucesso. Até mesmo para o face-venda, tá? Eu vou deixar lá o preço para o face-venda. Primeiro, eu vou dar uma pesquisada aqui. Mas vale a pena. É uma sobremesa muito gostosa, tá, pessoal? Se você gostou, vai lá e taca o joinha para a escola de salgados, que é muito importante para o canal. Se você puder compartilhar qualquer vídeo do canal, eu agradeço. Qualquer dúvida, vai lá nos comentários. É só perguntar que eu vou responder para vocês, ok? Um abraço para todos. Um beijão. E até mais. E até mais. E aí Tchau. Tchau.